E pelo menos 44 pessoas morreram e outras 56 estão desaparecidas na região metropolitana do Recife em decorrência das chuvas que caem desde o início da semana. Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O repórter Rodrigo de Luna está em uma das áreas mais afetadas pelo temporal. Rodrigo, boa tarde para você. Como está a situação por aí? São números de mortes que aumentam a todo momento. A gente, por onde anda aqui no Recife e na região metropolitana também, a gente encontra situações como essa agora aqui que a gente mostra para vocês ao vivo, que é de buscas de máquinas atuando. Hoje o Estado recebeu o reforço das Forças Armadas, né? Vem uma comitiva também do governo federal que fez sobrevoo nessa área. E, portanto, é um trabalho que não pode parar porque ainda há pessoas embaixo dos escombros. Só para você ter uma ideia, Renata, você falou aí em 44 mortes já confirmadas, mas hoje, num caminho que fizemos, a gente parou em cinco pontos onde barreiras deslizaram. Barreiras deslizaram. E nesses pontos a gente encontrou, no primeiro, uma área com 16 vítimas, pessoas mortas, algumas ainda soterradas. No segundo ponto, mais cinco vítimas soterradas. No terceiro ponto, 12 mortes. No quarto ponto, mais seis mortes. E nesse local aqui, 17 vítimas. Pessoas que estavam em casa, algumas ainda dormindo quando a barreira veio abaixo. Dessas 17 vítimas aqui desse local, a gente tem 12 de uma mesma família. Inclusive, Reginaldo, que é um dos sobreviventes, ele ainda está com muitos ferimentos, né? Aqui, na mão, pela perna dele, está todo ralado. Inclusive, porque depois que ele foi retirado dos escombros, junto com a esposa dele, ele tentou ir resgatar a filha. Uma jovem de 32 anos que, infelizmente, ainda está aí embaixo da terra, Reginaldo. Muita força para o senhor, viu? Como é que foi que o senhor percebeu que algo ia acontecer e conseguiu se livrar a tempo, né? Na realidade, não foi algo que eu percebi, né? O celular, ele despertou duas e meia da manhã, que é o horário que eu costumo sair para trabalhar. E como eu não ia trabalhar, eu realmente desliguei o áudio, né? O alarme. Mas aí, quando foi em cinco horas, cinco e meia da manhã, eu me levantei e fui na cozinha comer. E quando eu fui comer, a minha esposa sentiu falta de mim na cama e se levantou também e veio para a cozinha, né? E chegou na cozinha, quando ela perguntou, o que é que você está fazendo aí? Eu digo, estou comendo. Ela falou, vou comer com você também. Nisso, eu escutei só o estralo e o desabamento. Sua filha estava dormindo, né? Minha filha estava no quarto dormindo e não acordou, né? Não teve como acordar porque foi tudo muito rápido. A maior dor é essa, não ter conseguido salvar sua filha. No momento que eu fui resgatado, eu ainda saí correndo porque a barreira deslizou de novo e risco de matar mais a gente, né? Matar eu, inclusive minha esposa. Aí eu tive que sair correndo, mas aí depois eu voltei no local para resgatar minha filha, mas a barreira veio a desabar de novo. E ela ainda não foi encontrada? E ela ainda não foi encontrada. Além da filha, gente, o Reginaldo perdeu outras 11 pessoas da família dele. E aí tem irmã, cunhado, tem comadres, compadres, como a gente fala aqui no Nordeste, nós somos padrinhos dos filhos. Ou seja, toda uma família dizimada por essa tragédia. A gente aqui agora voltou a chover muito forte, então o trabalho fica ainda mais difícil, tanto para resgatar as vítimas, quanto as pessoas que estão chegando, até para trazer mantimentos, água, para quem está trabalhando, para os voluntários que estão nessa situação. E inclusive quando volta a chover muito forte assim, Renata, há também o risco de novos deslizamentos.